Olá, meus amigos, eu sou Gabriela Fidelis, sou conselheira tutelar do município aqui de Itabira. É um prazer estar falando com todos vocês aqui, juntamente com o Heitor, sobre a nossa Semana Nacional da Prevenção de Gravidez na Adolescência. É um assunto muito importante, a gente está fazendo vários trabalhos de prevenção pelas mídias, pelas redes sociais, devido à pandemia do Covid-19. Essa Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência iniciou-se com a Lei 13.798, de 2019, que, na verdade, o principal objetivo dela é disseminar mesmo essas informações dessas nossas crianças que estão saindo e entrando na adolescência para prevenir essa gravidez precoce. Um dos maiores fatores e um dos maiores índices de aumento dessa gravidez na adolescência é mesmo a falta de informação, às vezes mesmo do pai para passar para os filhos, e fica até mesmo adolescente quando inicia a vida sexual, sem saber os métodos preventivos para evitar essa gravidez. É importante ressaltar que, além do conselho tutelar, isso daqui é à disposição para todos os pais, adolescentes e crianças que desejam orientações nos diversos âmbitos da área da criança e do adolescente, estamos aqui também para orientar sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Temos o PSF, se você, pai, tiver dificuldade de ter essa conversa com seu filho ou com sua filha, procure o PSF de sua região. Se tiver alguma dificuldade, nos procura. Estamos aqui de portas abertas para atender todos vocês. E é importante mesmo a família estar nessa prevenção dessa gravidez, porque a gente tem como principal instrumento mesmo a informação ou orientação que parte principalmente da família, que não tem que ter vergonha de conversar sobre a sexualidade, ainda que seja não só com a gravidez, mas temos doenças sexualmente transmitidas. Então, assim, é um assunto que deve ser falado, sim, entre as famílias. E, assim, a gente tem também fatores de risco, né? Uma adolescente, até mesmo uma criança, engravidar, porque está em período de formação, o feto pode nascer com algumas anomalias, pode precisar de uma UTI neonatal. Então, é todo um contexto, além de social, fisiológico também dessa criança, até mesmo da genitora, até adquirindo esses problemas. Então, é muito importante. E passando mais uma vez para falar com vocês que estão à disposição, com o setelar de tabira, está com portas abertas para que você, pai, para que você, mãe, tire alguma dificuldade, nos procura. E aí E aí E aí E aí